E a Secretaria Estadual de Educação iniciou uma campanha para arrecadar materiais escolares que serão doados para estudantes do Rio Grande do Sul. A iniciativa tem como objetivo arrecadar material escolar básico para alunos das mais de 200 escolas que foram impactadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Professores, servidores da Secretaria pedindo que a gente pudesse ser um ponto de coleta. Aí a partir disso, para doações para o Rio Grande do Sul, né? A partir disso a gente viu também a necessidade, contatamos a Secretaria Estadual de Educação de lá e vimos a necessidade também de uma campanha de material escolar. A campanha começou ontem e segue até o próximo dia 10 de junho. Lembrando que as doações podem ser feitas nas mais de 500 unidades de ensino espalhadas por todo o Estado. Nós estamos estimulando a arrecadar o básico. É o caderno, caneta, lápis de cor, um gibi, esses materiais porque temos a informação de 218 mil estudantes que não tem sequer previsão desse retorno porque a escola perdeu tudo, os estudantes perderam tudo. Então a gente imagina que quando o Rio Grande do Sul fizer esse recomeço para esse público que perdeu tudo, o básico, ele tem um caderno, tem um lápis, uma borracha, se quiser montar kits, mas a gente já vai mandar identificado. Os pontos de arrecadação estarão identificados com cartazes da campanha. O Instituto Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, inaugurado recentemente, será um dos pontos de arrecadação em Natal. A gente abre as nossas portas do IERN, que fica aqui na Capitão Morgoveia 969-688, o nosso endereço, Capitão Morgoveia 9688. Esperamos todas as doações e queremos também chamar, convocar todos os colegas gestores das mais de 500 instituições em todo o Estado para receber esses materiais básicos e, consequentemente, nós formarmos uma grande corrente do bem. Por aqui, alunos já estão engajados com a campanha. Tudo isso é muito importante, porque eu garanto que se nós estivéssemos passando a mesma coisa por isso, enchente ou algo do tipo, eles também ajudariam a gente.